TVC, a TV do Correio da Manhã. TVC, a TVC do Correio da Manhã. TVC, a TVC do Correio da Manhã. TVC, o Correio da Manhã é arroba gmail.com. E é claro, nosso WhatsApp, o meio mais fácil, o DDD é 24, o telefone é o 9-9323-1675. Manda sua mensagem, participa com a gente, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu, não sei dizer, meio nublado, com algumas nuvens. Tá tentando ali, né? Vamos ver as imagens feitas pela Nana Graça da nossa sede, olha isso. Tava bem ainda, clarinho, né? Entre muitas nuvens, lá em casa amanheceu assim meio estranho também. Aqui tava melhor, hein? É, tava melhor. Mas lá em casa tava meio nublado, meio querendo abrir, né? Vamos ver como é que vai ser o dia hoje. Exatamente. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 12 de agosto. Deputado Federal encomenda estudo sobre eficiência das emendas parlamentares. Rio de Janeiro alcança o segundo lugar entre os estados mais avançados do país em governança digital. Balança comercial fluminense com superávit de 10,8 bilhões de dólares. Inflação oficial sobe para 0,38% em julho, puxada pela gasolina. Grupo de empresários petropolitanos busca resolver problemas graves em Taipava. Inbete lança alerta para a queda de temperaturas em todo o Brasil. E mais, Festa da Cultura Japonesa chega à 15ª edição em Petrópolis. Agora, no Correio Serrano, na TV. Olha, a gente começa pela leitura dos nossos jornais. A gente vai ali no nosso Correio Serrano, porque tem, claro, muita informação. A linha vermelha, claro, tá aí sobre tudo que aconteceu desde sexta-feira, né? E repercutiu esse final de semana todo uma notícia trágica e triste, né? Pois é. Na linha vermelha, Latam pode responder solidariamente pelos seus passageiros a bordo do voo acidentado da VoIPES. Tá lá na página 3 e na página 8. Pois é, olha. Conheça os candidatos à Prefeitura de Três Rios. Temos aqui eleições, né? Claro, também tá na página 12. Intervenções na BR-116 no Soberbo geram reclamações. São as obras da Eco Rio Minas na BR-116 no trecho ali do Mirante do Soberbo em Teresópolis. E tem gerado preocupação entre turistas e comerciantes locais devido à alteração do retorno que antes ocorria no Mirante e agora será transferido para um ponto a 7 quilômetros de distância. Bom, vamos então ler essa e outras notícias na nossa página 13 do Serrano porque fala justamente dessas intervenções. Aqui começa falando que essas intervenções causam congestionamento. Isso porque a Eco Rio Minas está instalando barreiras no Monte do Soberbo. Pois é, lá do outro lado ali nas Teresopolitanas, transporte público passará por pesquisa de satisfação. Pois é, se fizer aqui vai ter uma mudança agora, mas ainda não tá bom não, viu? E olha, DEAN de Nova Friburgo registrou mais de 500 ocorrências este ano. Delegacia de atendimento à mulher, gente. Mais de 500 ocorrências só nesse ano. A gente passou aí um pouquinho do meio do ano já. É muita coisa, viu? Para a gente aqui, a matéria é completa, claro, tá na página 13 aí para você conferir. Mas a gente vai lá no nosso Correio Petropolitano agora porque também tem notícia para cá, né? Exatamente. Governo fará memorial da ditadura na Casa da Morte. E ali do outro lado o Palácio Amarelo passará por nova reforma. Sede da Câmara Municipal de Petrópolis. O Palácio Amarelo passará por obras de reforma da rede elétrica e hidráulica. A expectativa é que o trabalho seja concluído ainda este ano. Destaque da nossa página 12. E hoje a gente vai conhecer os candidatos à Prefeitura de Três Rios também na página 12. E é pra lá que a gente vai agora. Pois é, lá tá estampada a matéria principal sobre a reforma do Palácio Amarelo. Reforma da Rede Elétrica e Hidráulica custará 2.4 milhões. Tá aqui falando um pouquinho sobre, na página. Sobretudo, né, na verdade, né? É uma matéria bem completa para você entender os gastos aí do Palácio Amarelo. E, claro, eleições municipais 2024. Os candidatos aí à Prefeitura de Três Rios. Vamos conhecê-los aqui, os nomes, né? Como a gente vem falando. Celso Jacobi, é o primeiro aqui. Celso Alencar, Ramos Jacobi, natural de Três Rios. E temos aqui Joacir Barbaglio Pereira, perdão. Também candidato. Rosa Maria Caiafa. Temos aqui também... Opa, é isso mesmo. Vinícius Fará. São quatro candidatos, é isso? Exatamente. São os quatro nomes aí concorreram à Prefeitura de Três Rios hoje, gente. Vamos, então, agora para o nosso Correio Sul. Aqui nessa página tem outras coisas para a gente falar? Temos aqui só o Correio Petropolitano, né? Com a notícia ali. Três anos da lei que criminaliza a violência política de gênero. Importante também. Tá no Correio Petropolitano. União entre mulheres para ampliar espaço aí. A senadora Soiara Tronic aí detalhou episódios de discriminação e ameaças que sofreu e ainda sofre em sua vida política, falando um pouquinho ainda sobre esse tema, né? Sobre a lei ali de discriminação lá dentro. Mas é só isso hoje que tá em foco aqui na nossa página. Mas, de claro, no periódico tem muito mais informações. Então vamos para o nosso Correio Sul Fluminense, porque lá está estampado a seguinte manchete. Oportunidades de emprego estágio na região do Vale. Doutora Nádia anuncia apoio a Cátia Miki em Barra do Piraí. E Senai Sesi tem cursos de graça em Volta Redonda. E ainda, Procon, ó, de Barra Mansa, divulga preços da cesta básica. E, gente, a gente tem também a participação da Laura Passi, lá de Volta Redonda, falando um pouquinho sobre as eleições, né? Ela vai comentar que encerrou, né, lá no dia 5, as... As convenções, né? As convenções, né? Mas ela vai falar um pouco mais pra gente sobre o quadro político lá. Vamos conferir. Olá a todos que nos assistem. Com o encerramento das convenções partidárias, na segunda-feira, dia 5, os partidos seguem agora para o processo de registro das candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador. O prazo para o registro na Justiça Eleitoral vai até o dia 5 de agosto. A partir do dia 16, os candidatos poderão iniciar as suas campanhas eleitorais. Nas regiões sul-fluminense da Costa Verde, apenas Volta Redonda pode ter um segundo turno. Nos demais municípios, o resultado será conhecido no dia 3 de outubro. Em Volta Redonda, o mesmo pode acontecer se o candidato a prefeito tiver mais de 50% dos votos no primeiro turno, garantindo a sua vitória na primeira etapa. Tá, e a Laura, então, trazendo um pouco sobre o quadro político lá de Volta Redonda e o que pode acontecer. A gente percebe-se, né, pode no primeiro turno ser definido aí com um pouquinho mais de 50% dos votos. Eu vou ler rapidamente aqui, essa questão aqui da página 15 da região do Vale. Angra recebe novo sistema de alerta contra desastres. O programa enviou mensagens para celulares em todo o município. Isso porque também aconteceu, essa simulação foi feita no sábado. Isso também aconteceu aqui em Petrópolis. Então, Angra dos Reis foi uma das 11 cidades brasileiras a receber, nesse sábado, dia 10, o novo sistema de alerta de desastres natural da Defesa Civil Nacional. O Defesa Civil Alerta, que é um nome. Lá em Angra dos Reis, o primeiro disparo do alerta foi realizado às 3h35 da tarde. Aqui em Petrópolis, estava marcado para as 3h40, mas aconteceu, fiquei esperando, aconteceu às 3h45 da tarde. Foi um alerta sonoro muito alto, de 10 segundos, que assustou muita gente. O meu celular, inclusive, ficou no silencioso. Independente se está no silencioso ou não, o seu celular vai emitir esse alerta sonoro, viu? Foi um alerta sonoro, assim, bem alto, né? Que fez bastante, bastante arruaça. Sim, sim. As pessoas, tinha gente dormindo, que se assustou, tinha gente passeando, que se assustou. E, na sequência, concomitantemente, na mesma hora do alerta sonoro, veio também a mensagem da Defesa Civil. Na mensagem, eu não recebi, viu? Eu só recebi horas depois. Eu recebi uma hora depois a mensagem. Vou pegar a mensagem aqui. Mas pode ser algum problema de operadora, de sinal ali. É, eles estão testando, né? Estão testando. Mas o alerta foi na hora certa ali, hora e quarenta, o meu celular começou a tocar e eu não sabia o que era. O meu foi 3h45. É, hora e quarenta. 3h45 em ponto. Hora e quarenta mesmo, porque eu estava vendo o jogo, né? Então, eu estava ligado na hora por conta do jogo. Então, o meu foi exatamente 3h45 e aí eu printei a página falando assim, alerta extremo, Defesa Civil, demonstração do novo sistema de alerta de emergência em Petrópolis. Muito bom, viu, inclusive. Mais informações, consulte o site da Defesa Civil. Muito bom. E logo depois, uns minutos depois, na verdade, 10 minutos depois, eu recebi uma mensagem SMS da Defesa Civil com a mesma mensagem, né? Falando da demonstração desse novo sistema. Então, eu recebi o alerta sonoro, a mensagem na tela e 10 minutos depois uma mensagem SMS, aquela que a gente já está acostumado aqui em Petrópolis. Mas, só para o alerta sonoro foi perfeito, viu? É todo mundo ficar realmente alerta com aquilo ali. Gente, vamos lá no nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Ali tem o Rio de Janeiro se despede do visionário Carlos Carvalho, infelizmente, né? A COSUD debate aí, Tributária, Segurança Pública e Clima. COSUD é aquele grupo, né? Que envolve o sul do país e o... Aqui é o nosso estado, São Paulo, enfim, o sudeste do Brasil. E produção industrial do estado cresce 2,6% em junho, gente. Mas, ainda falando desse quadro mais nacional, né? A gente tem matéria também para falar sobre, né? Porque tem aí algo sobre eficiência rolando lá no Congresso, não é? Pois é, o IPEA vai realizar um estudo para avaliar a eficiência das emendas parlamentares desde 2015, buscando o maior retorno econômico e social. O objetivo é subsidiar políticas para melhorar o ambiente de negócios e reduzir o custo do Brasil. O estudo, que será elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, vai analisar a alocação de recursos públicos a partir de 2015. A expectativa é que ele seja um importante subsídio para a criação de políticas mais eficientes nas áreas de saúde, educação e geração de emprego e renda. Os deputados agora têm uma responsabilidade muito grande por serem responsáveis por boa parte do orçamento da União. Então, acho que é obrigação de todos nós fazer com que os recursos dessas emendas sejam aplicadas com o maior retorno possível, tanto econômico quanto social, para a sociedade. Além de examinar como os recursos são direcionados, o estudo também vai avaliar o impacto dessas emendas nas políticas públicas. As análises irão ajudar o Congresso e o Ministério do Desenvolvimento a formular políticas para melhorar o ambiente de negócios e reduzir o custo do Brasil. A ideia é que esse estudo venha nos dar subsídios para que a gente possa definir melhor as emendas que serão colocadas, como também, depois que elas forem alocadas, avaliar o seu retorno econômico e social para que, mais na frente, a gente possa trabalhar melhor isso daí. O estudo deve ser concluído em 2025. O objetivo é assegurar maior transparência e eficácia na aplicação dos recursos públicos. Bom, está aí um destaque mais nacional para a gente entender o que está acontecendo por lá em Brasília e, claro, que vai mexer, óbvio, com o nosso social, provavelmente com o nosso bolso no futuro, mas esse estudo é importantíssimo. Gente, o Correio da Manhã também, a edição nacional, tem mais destaques. Lá, olha, direita, esquerda, para onde vai o Brasil nas eleições? Fica essa pergunta, né? Lá em São Paulo, por exemplo, eu venho acompanhando muito das eleições já, em São Paulo, por exemplo, o Luiz Roberto da Tena se coloca como um candidato muito à parte dessa coisa entre direita e esquerda e o paulista está um pouco mais do que sobrecarregado disso. Na verdade, já está meio chateado com essas brigas, né? O que interessa mesmo é saber se vai tudo dar certo para a população ali depois. E ali, do outro lado, o Lula vai precisar de Kassab após eleições aí, um pouco mais sobre eleições aí, né, do quadro eleitoral que vem se apresentando dentro dos municípios e das grandes capitais, né? Pois é, e Ibanez deve fazer mais vetos em plano destaque da página 10, mas esse também é o destaque lá da nossa edição do Distrito Federal e é para lá que a gente vai agora. Lá a linha é azul, Sistema Fé Comércio do Distrito Federal anuncia novas unidades do SESC e Senac aos Brasilienses e a manchete Ibanez pode vetar nova altura de hotéis do plano urbanístico. Continua a briga, né? Lá são duas, né? O plano urbanístico que não sai os painéis de LED, né? Isso, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sinalizou na última semana que pretende vetar a emenda do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília que permitiria o aumento dos gabaritos de hotéis no centro. A emenda em questão permitiria a construção de edifícios de até 12 andares em áreas que atualmente abrigam prédios com até 3 andares. Ibanez deve formalizar o veto junto a outros nesta semana após a conclusão da análise técnica final do governo. Gente, só dar um destaque ali do segundo caderno, está estampado em todas as nossas páginas. Pode subir um pouquinho aí o nosso correio do Distrito Federal para o pessoal ver. Eternamente inquieto, Goddard desperta reflexão nas plataformas, viu? O cinema de Jean-Luc Goddard segue em alta dois anos após sua morte. Plataformas como o Mubi e a Filmin abrem espaço para clássicos cultos do diretor. Gente, quem nunca viu um filme do Goddard, veja, porque são filmes extremamente reflexivos. São filmes considerados cultos, sim, mas são extremamente reflexivos os filmes do Goddard. Vale a pena a gente conhecer, porque abre um pouquinho a visão sobre o cinema e tira aquela nossa estigma, né? Só de ficar olhando para os filmes hollywoodianos. Vale a pena ver os filmes de Goddard, viu? E temos também, claro, a coluna Magna Vita. E ali, óbvio, sempre com muito destaque político, pinga-fogo, sempre trazendo notícias ali do mundo político, nacional, municipal, estadual. Você confere, claro, sempre na página 3. E, claro, sempre tem um evento lá com fotos, né? Para a gente conferir. Nessa semana, uma reportagem completa ali, hoje, né? Do TJRJ, firma parceria para oferecer capacitação tecnológica a jovens em Petrópolis, viu? É a principal aí notícia da coluna. Você confere ali, olha, o juiz Carlos André Spliman com o desembargador Ricardo Cardoso, o juiz José Cláudio de Macedo Fernandes e Adriano Binato Castro e o desembargador Alexandre Teixeira Souza na primeira foto, é lá embaixo lá, falando sobre a matéria. Então, confiram tudo isso dentro do nosso jornal e muito mais, viu? E agora a gente vai fazer um rápido intervalo, é isso? É um rápido intervalo, intervalinho. Na volta, você vê que lista de espera de cada bloco do concurso unificado terá o dobro das vagas previstas. Pois é. E, olha, tem o giro do esporte, a Olimpíada acabou, está todo mundo órfão, mas a gente traz ainda os últimos resultados para vocês, viu? O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 123 anos Tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Estamos de volta e a gente começa esse bloco Falando que o governador Cláudio Castro Recebeu na última quinta-feira Mais um prêmio pela evolução da oferta De serviços digitais no estado do Rio Pois é, o governo do Rio Pelo terceiro ano consecutivo Está entre os principais colocados No processo de transformação digital E agora passou a ocupar o segundo lugar No ranking nacional do índice ABEP-TIC A cerimônia que contou com a participação Dos governantes do estado de Tocantins Piauí e Acre Além de especialistas da área e empresários Foi realizada na Barra da Tijuca Durante mais uma edição Do Seminário Nacional de Tecnologia da Informação E Comunicação para a Gestão Pública O estado do Rio sobe uma posição No ranking anual do índice ABEP-TIC E consolida a liderança nacional do tema O estado saltou do 16º lugar em 2021 Para o 9º em 2022 Terceiro em 2023 E agora para a 2ª colocação do ranking A premiação é promovida pela ABEP-TIC Associação que reúne entidades estatais De tecnologia da informação e comunicação De todo o país Nós começamos essa trajetória E o Rio de Janeiro naquele momento Ocupava a 21ª colocação No ranking Brasil De governança digital Isso já deu resultados para o Rio de Janeiro incríveis Hoje nós temos o primeiro centro De inteligência e saúde do Brasil Hoje todos os insumos Todos os atendimentos Por hospital Por clínica São analisados Para que a gente a partir do 3º ano Possa fazer uma compra Totalmente customizada Por cada unidade de saúde individualizada A premiação do índice ABEP-TIC De oferta de serviços públicos digitais Dos governos estaduais e distrital Mensura Se os principais serviços dos governos estaduais São disponibilizados por meios digitais E se essa oferta Está de acordo com as melhores práticas Do governo digital Em conformidade com a legislação vigente O reconhecimento destaca O avanço do Estado do Rio Na área de tecnologia E o trabalho realizado pelo Poderj Órgão vinculado à Secretaria de Estado De transformação digital Entre os destaques Estão o programa RJ Digital Que é responsável pela digitalização Dos serviços estaduais E também municipais E o Digitaliza RJ Que fomenta o desenvolvimento De novas ferramentas A transformação digital É muito mais Que melhorar a gestão Ou que trazer tecnologia Para a gestão É mudar paradigma É mudar formas De se olhar A gestão pública O Rio de Janeiro Por meio do Poderj Também é mais uma vez Finalista do prêmio Gov.digital Concorrendo na categoria Melhor solução De governo digital Para governo aberto A premiação reconhece E incentiva O desenvolvimento De soluções De governo digital Nas administrações públicas E divulga iniciativas Que com o uso Da tecnologia Modernizam a gestão pública Em benefício do cidadão É um trabalho Que em mais de dois anos A gente vai revolucionar O Brasil Em gestão pública De saúde E isso se deve A transformação digital E a balança comercial Fluminense Acumulou um superávit De 10 bilhões E 800 milhões De dólares De janeiro A julho Deste ano Nos primeiros sete meses Do ano A corrente comercial Que é a soma Das importações E exportações Do estado do Rio Ultrapassou os 42 bilhões De dólares O valor É o maior Da série histórica Registrando um crescimento De 4,9% Na comparação Com o mesmo período Do ano passado Sendo 26 bilhões E 400 milhões De dólares Em exportações E 15 bilhões E 700 milhões De dólares Em importações Os dados São do ComexStat Sistema de consulta E extração de dados Do comércio exterior brasileiro Do Ministério do Desenvolvimento Indústria Comércio E Serviços De janeiro A julho Deste ano O estado do Rio Respondeu por 13,8% Das exportações E 10,5% Das importações Mantendo o segundo lugar No ranking Das exportações E a terceira posição Nas importações Do país O principal parceiro Comercial do estado Nesse período Foi a China Com uma corrente comercial De 11 bilhões De dólares Seguida dos Estados Unidos Com 9 bilhões De dólares Outros parceiros Comerciais Importantes Do Rio de Janeiro Foram a Espanha O Chile A Índia E a Arábia Saudita De acordo com os dados Do ComexStat A balança comercial Fluminense Fechou o ano passado Com um superávit De 20 bilhões De dólares No ano No ano A corrente comercial Fluminense Atingiu quase 72 bilhões De reais Um resultado 1,2% Superior Ao alcançado Em 2022 Sendo quase 46 bilhões Em exportações E 26 bilhões De dólares Em importações Uma alta De 2% Perante O ano De 2022 A inflação No mês De junho Ficou Em 0,38% O resultado Foi puxado Principalmente Pelo preço Da gasolina A alta Passagens De avião E energia elétrica Também Contribuíram Para essa alta Em 12 meses O índice nacional De preços Ao consumidor Amplo O IPCA Acumula 4,5% No limite Superior Da meta De inflação Do Banco Central Os dados Foram divulgados Pelo IBGE No acumulado Dos sete primeiros Meses do ano O IPCA Soma 2,87% Sete Dos nove grupos De produtos E serviços Pesquisados Pelo IPCA Apresentaram Alta de preços Na passagem De junho Para julho A maior pressão Inflacionária Ficou com o grupo De transportes Que subiu 1,82% Dentro do grupo De transportes O principal aumento Veio na gasolina Que subiu 3,15% E representa Individualmente O maior impacto Dentre todos Os produtos Apurados As passagens Aéreas Ficaram 19,39% Mais caras Em julho E segundo O gerente Do IPCA André Almeida As férias Escolares De julho 1,51% Pela primeira vez Em nove meses As principais Quedas foram No tomate Menos 31,24% Cenoura Menos 27,43% Cebola Menos 8,97% Batata inglesa Menos 7,48% E nas frutas Menos 2,84% O IPCA O IPCA O IPCA Apura o custo De vida Para famílias Com rendimentos Entre 1 e 40 Salários mínimos A coleta De preços É feita Nas regiões Metropolitanas De Belém Fortaleza Recife Salvador Belo Horizonte Vitória Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Porto Alegre Além do Distrito Federal E dos Municípios De Goiânia Campo Grande Rio Branco São Luís E Aracaju E são mais de 2,1 milhões De candidatos Concorrendo a uma Das 6.640 vagas Abertas pelo Concurso Nacional Unificado Parece pouca vaga Mas Para tanto concorrente Mas o Ministério Da Gestão e Inovação Em Serviços Públicos Já avisou Vai formar um banco Com o nome dos aprovados Em uma lista de espera Esse banco Com a lista de espera Terá o dobro De vagas imediatas Para cada um Dos oito blocos Por exemplo No bloco 7 Serão convocados 1.748 aprovados E outros 3.496 Ficam nesse banco de espera No total Serão mais de 13 mil Classificados Nesta lista de espera Aumentando as chances De convocação Quem não tiver nota O suficiente Para passar Na primeira opção De cargo Mesmo que tenha A nota mínima Para o segundo Cargo prioritário Vai continuar No banco de candidatos Para a primeira opção Pode ser chamado Depois Ainda que já tenha Assumido a segunda opção As contratações Poderão ser feitas A cada seis meses Ou de acordo Com a necessidade E se o aprovado Assumir uma vaga temporária Fica no cadastro Aguardando Uma carga efetiva Sem perder A classificação As provas Do concurso Nacional unificado Serão aplicadas No dia 18 de agosto Pela manhã E também Na parte da tarde As informações Estão no cartão De confirmação Que já está disponível O gabarito Das provas Será divulgado No dia 20 Quando começa Também O prazo Para recurso O resultado final Está previsto Para o dia 21 De novembro A convocação Dos aprovados Posse E curso De formação Vão ocorrer A partir de janeiro De 2025 E olha O total De beneficiados Pelo programa Pé de Meia Aumentará Para quase Quatro milhões Até setembro A ampliação Da política Pública Federal Foi anunciada Pelo presidente Da república No dia 2 De agosto Em Fortaleza No Ceará A expansão Da iniciativa Federal Inclui estudantes Do ensino médio De escolas públicas Pertencentes A famílias Que estejam Inscritas No cadastro único Para programas sociais E com renda Per capita De até meio salário mínimo As mudanças No programa Pé de Meia Também contemplarão Alunos da educação De jovens e adultos Que cumprem Os mesmos critérios Estabelecidos A expansão Do programa Nestas duas frentes Elevou o número De beneficiados De 2,7 milhões De estudantes Para quase Quatro milhões O Ministério Da Educação Informou Que os estudantes Com o Cadúnico Matriculados No ensino médio Público Receberão A chamada Poupança Do ensino médio A partir de agosto Deste ano No caso Dos estudantes Da educação De jovens E adultos O pagamento Será a partir De setembro Os recursos Para o pagamento Das parcelas Estão garantidos Os depósitos São feitos Pelo Ministério Da Educação Em uma conta Aberta automaticamente Pela Caixa Econômica Federal Para estudantes Que cumprem Os critérios Do programa O pagamento Das parcelas Do pé de meia Está condicionado A aprovação Ao fim de cada ano Do ensino médio E exige frequência Do aluno Em mais de 80% Das aulas Durante o mês É Vamos começar O nosso giro Pelo Campeonato Brasileiro 22ª rodada Teve zebra Viu Pois é O Juventude ganhou Do Botafogo Naquele jogo De 11 horas Da manhã Juventude 3 Botafogo 2 O Botafogo Não se isolou Na liderança E o Flamengo Ficou no 1x1 Com o Palmeiras No jogo da tarde De ontem No domingo E perdeu a chance De tentar assumir A liderança Do Brasileirão No sábado Vasco E Fluminense O Vasco Ganhou do Fluminense Por 2x0 Tirando a chance Do Tricolor Das Laranjeiras De sair ali Da zona Do rebaixamento Agora a gente Vai para resultados Olímpicos Que tiveram aí Nos últimos dias Das Olimpíadas Itália Bate os Estados Unidos E ganha o ouro No vôlei feminino Em Paris Líderes no ranking Mundial As italianas Venceram a partida Final Por 3x7x0 As norte-americanas Ficaram com a prata As brasileiras Subiram ao pódio Com o bronze Lembrando que A seleção dos Estados Unidos Foi a nossa Algoz Na semifinal Olha A holandesa Fatura ouro E quebra recorde Olímpico Na maratona Em Paris Foi o encerramento A maratona Sempre encerra As olimpíadas A Sifanhausen Se tornou A primeira atleta A ganhar medalhas Em todos os 3 eventos De distância Em uma única Olimpíada Isso desde 1952 O Brasil não teve Representantes na maratona Ela ganhou nos 5 mil Nos 10 mil E nos 42 quilômetros Que é a maratona E olha Os Estados Unidos Contestam E pedem Que medalha de bronze Volte para Jordan Siles Viu A ginasta americana Subiu ao pódio Após sua nota Ter sido Revista Mas tribunal Aceitou o recurso Da Romênia De que o pedido Americano Foi feito Fora do prazo Portanto A medalha de prata Vai ter aí Que viajar Dos Estados Unidos Para a Romênia No caso aqui É a medalha De bronze Viu Se eu não estou enganado Porque ela Ficou sem a medalha De bronze Americana E passou Para a Romena Esse caso Aconteceu na ginástica Olímpica Aquela ginasta Muito famosa A Romena A Nádia Comara Se eu não estou enganado Ela era da equipe Uma das Que treinam ali A equipe Romena E ela falou Logo que saiu Que ela ia pedir Revisão dessa nota Ao Comitê Olímpico E à Justiça Viu Bom gente Atletas brasileiras Fecham aí Jogos de Paris Com desempenho histórico A paulista Itarine Beatriz Souza Conquistou o primeiro Dos três ouros Conquistados Pela equipe feminina Brasileira Em Paris Em maior número Da delegação Que foram as mulheres Esse ano Que foram mais de 60% E elas também faturaram 60% Dos pódios brasileiros Lá Elas que deram show Esse ano Viu E olha Paris se despede Dos Jogos Olímpicos Em Los Angeles Lá Levando a bandeira Olímpica Muito bacana Que foi esse encerramento Foi bem hollywoodiano mesmo O giro do esporte Fica por aqui Pois é E a gente faz agora Um rápido intervalo Na volta Você vê que passagem De carretas Interdita Descida da Serra De Petrópolis Na madrugada Desta segunda-feira Para terça Isso Olha E você vai ver também Homem é preso Por agredir E ameaçar A companheira Isso foi Nova Friburgo Voltamos já A gente já Traz essas informações Minha mãe É socorrista do SAMU Ela trabalha muito Ajudando as pessoas Ela está sempre pronta Para atender todo mundo Em todo canto da cidade E para atender as pessoas Com mais agilidade Agora tem até moto A motolância E helicóptero também Ela me contou que agora O Rio tem muito mais SAMU É verdade O SAMU mudou Para atender melhor Para chegar mais rápido O governo do Rio Inaugurou mais bases 24 horas Contratou mais socorrer Contratou mais socorristas E mais equipamentos E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio Porque nós Do governo do estado Colocamos as contas em dia E investimos mais de 87 milhões de reais Nesse serviço que é essencial O nosso SAMU A saúde merece sempre mais Então pode ter certeza O trabalho e os investimentos Vão continuar Governo do estado Do Rio de Janeiro Estamos de volta E olha gente Um grupo de empresários Se reuniu com o objetivo De resolver problemas Que existem no distrito de Itaipava Em Petrópolis Falamos isso semana passada Mas hoje Claro A gente traz a reportagem em vídeo Porque diante da situação Eles criaram um movimento Unidos por Itaipava O distrito de Itaipava Em Petrópolis Enfrenta problemas frequentes De trânsito Segurança pública Saúde E limpeza urbana Buscando resolver essas questões Um grupo de empresários Criou o movimento Unita Unidos por Itaipava Um encontro visando buscar soluções Para os principais problemas da região Foi realizado na última quarta-feira E reuniu mais de 50 empresários Dos setores do comércio Serviços Indústria E construção civil E imobiliário A urgência do negócio É tão grande A urgência De buscar soluções É tão grande Que a gente acaba Surgindo naturalmente Esse grupo Estudos já tinham sido realizados Em Itaipava Com o objetivo De solucionar os problemas No trânsito Que assolam o distrito Os caras colocaram câmeras Medindo quantos carros passavam Quantos segundos demorava Um carro até o outro E sabe qual é a conclusão, pessoal? A conclusão é aquilo que a gente vê todo dia A conclusão O problema está no Bramir E a gente fala Ai, você assim Itaipava abriga cerca de 20% Da população de Petrópolis E contribui com aproximadamente 30% do PIB do município Além disso Recebe mais de 500 mil visitantes Todos os anos E claro É um grande atrativo Para os turistas Que visitam Petrópolis Para o empresário Alexandre Plantes É necessário Que o movimento Comece com poucas ações Mas que elas sejam efetivas Para que tenham resultados O objetivo É que as medidas Auxiliem no desenvolvimento De Itaipava E melhorem a economia E a qualidade de vida Da população E carretas de grande porte Vão subir a Serra de Petrópolis Pela pista de descida Em operação prevista Para acontecer na madrugada Desta segunda-feira Para terça-feira A operação ocorre Entre meia-noite E quatro horas da manhã A reversão da pista de descida Exige a interdição total Do trecho entre o quilômetro 40 E o quilômetro 102 No sentido Rio de Janeiro Por causa das dimensões Das carretas Equipes da Conselha E da Polícia Rodoviária Federal Vão acompanhar a operação Que pode ser adiada Se não houver condições climáticas Ou operacionais favoráveis A concessionária Recomenda aos usuários Que programem suas viagens Para evitar retenções Neste trecho da rodovia Durante a operação Para mais informações A Conselha Disponibiliza os números 0800-2820-040 E os usuários Ainda podem se cadastrar Para receber mensagens Pelo número DDD 21 972-88-3912 E policiais civis Da Delegacia de Atendimento A Mulher A DEAN De Nova Friburgo Prenderam na última quarta-feira Um homem por lesão corporal Ameaça e cárcere privado Na forma da Lei Maria da Penha De acordo com os agentes O autor é acusado De ameaçar a companheira de morte E a agredir Durante um desentendimento Na madrugada da última segunda-feira O homem acusado Chegou a trancar a vítima em casa Após as agressões Ele foi localizado E capturado na quarta-feira Em Nova Friburgo Na região da Serrana Do Rio de Janeiro Depois do trabalho De inteligência Em monitoramento Da equipe especializada Contra o acusado Foi cumprindo O mandato de prisão preventiva A ação é parte Da operação Chamar De combate A violência contra a mulher E ao feminicídio A iniciativa nacional Do Ministério da Justiça E Segurança Pública E coordenadoria Da Polícia Civil Pelo Departamento Geral De Polícia De Atendimento à Mulher O DGPAN Ana Beatriz Tomaz Para a TV Correio Da Manhã E gente O Instituto Nacional De Meteorologia O IMET Emitiu um alerta Para a chegada De uma intensa Onda de frio Em todo o país De acordo com especialistas Há possibilidade De geadas Em algumas cidades Da região serrana Do estado do Rio O IMET Divulgou na quinta-feira Um alerta Para a chegada De uma onda de frio No Brasil Que pode causar Uma queda considerável Nas temperaturas Com possibilidade De geada E possíveis episódios Isolados de neve E chuva congelada No Brasil O fenômeno Começou nesta quinta-feira Com a chegada De uma frente fria Seguida de uma massa De ar polar Que avança pelo país Já nesta sexta-feira Noite de sexta-feira Até amanhã de sábado Uma frente fria Avança pela região Inicialmente Trazendo pancadas De chuva E trovoadas isoladas Esse sistema Avança rapidamente Já no sábado Indo em direção Ao norte do estado E sul do Espírito Santo A frente fria Já faria as temperaturas Baixarem Porém Uma massa de ar frio Que também vai chegar Pode fazer com que As temperaturas Caiam ainda mais Uma massa de ar frio Que vem na retaguarda Dessa frente fria Vai entrar pelo continente Ela entra por Minas Gerais Vai entrar pelo oeste De Minas Gerais E entre a noite de sábado E madrugada De domingo Ela chega na região serrana De acordo com o Climatempo O domingo será o dia Com as temperaturas Mais baixas na região Em Nova Friburgo O frio pode chegar A 4 graus na cidade Em Petrópolis A mínima prevista É de 5 graus E em Teresópolis De 6 graus Agora Na região sul-fluminense Três rios Pode registrar 7 graus E em Paraíba do Sul 9 graus Pode ser a temperatura mínima No domingo Especialmente na parte da manhã A possibilidade de geada Na região serrana-fluminense Apesar de rara A geada na região Não é uma situação inédita Recentemente No dia 24 de julho O evento foi registrado No Parque Estadual Dos Três Picos Em Nova Friburgo A previsão é de que o frio Dure até a próxima quarta-feira Dia 14 de agosto Com a possibilidade De se intensificar Ainda mais Até terça-feira Ou seja Até quarta Pode ter muito frio Mas a gente vai saber Como é que fica hoje Não é isso? Exatamente Será que hoje Vai fazer mais frio? A gente vai conferir agora Vamos na nossa previsão Vamos conferir a previsão do tempo Para as cidades Da nossa região de cobertura Para esta segunda-feira Segundo o Instituto Nacional De Meteorologia E a semana se inicia Com baixas temperaturas Nova Friburgo Já amanhece nesta segunda Com muitas nuvens no céu Com ventos fracos Com ventos fracos Não há previsão de chuvas No município A cidade registrará Significativa diminuição Nas temperaturas Nos termômetros Mínima de 4 E máxima de 24 graus Teresópolis Também registrará Uma segunda-feira Bem fria A mínima no município Será de 4 graus O dia será Com o céu encoberto Sem possibilidades de chuvas E com ventos fracos A máxima será De 24 graus No município E em Petrópolis Também registrará Um leve aumento Nas temperaturas Nesta segunda-feira O dia no município Será com muitas nuvens no céu Com ventos fracos E sem possibilidades de chuvas As temperaturas ficarão Entre mínima de 6 E máxima de 25 graus Paraíba do Sul Também registrará Um dia bem frio Nesta segunda-feira O dia já amanhece Com muitas nuvens no céu E com ventos fracos Com temperaturas variando Entre mínima de 8 E máxima de 26 graus Três dias Terá um leve aumento Nas temperaturas Mas em segunda-feira Ainda será bem fria O dia amanhecerá nublado Com muitas nuvens no céu E não há previsão De chuvas no município Com ventos fracos Os termômetros ficarão Entre mínima de 10 E máxima de 28 graus Esta foi a presa Do tempo para segunda-feira Aproveite o dia Mantenha-se informado Sobre as condições climáticas Da sua região Agasalhe-se E até mais Bom, gente Olha só Além disso tudo Da previsão do tempo Esse alerta do IMET Também que a gente deu antes Tem alerta de ressaca Viu? Emitido pela Marinha Com o início Na manhã Dessa segunda-feira Começou às 6 horas da manhã E de acordo com O alerta da Marinha Vai até quarta-feira Às 9 da noite Por conta da chegada Dessa frente fria Polar Que está vindo por aí Que vai acentuar ainda mais O frio na região As ondas podem chegar A 4 metros de altura Gente O Corpo de Bombeiros Recomenda Que os pescadores Evitem entrar no mar Nesse período É claro Que as pessoas Não utilizem as áreas Onde as ondas Podem invadir Pistas de caminhada E ciclovias Mirantes E também costões Em caso de emergência Acionar o Corpo de Bombeiros Pelo 193 Ali no Rio tem que ficar Sempre de onde O pessoal gosta De caminhar muito Então fica aí O alerta E olha Agora notícia boa O evento aqui Para Petrópolis Entre os dias 15 E 18 de agosto Petrópolis vai receber A 15ª edição Do Bunkasai Exatamente Festa que celebra A cultura japonesa Aqui na cidade imperial O evento vai ser realizado No Palácio de Cristal E é de graça Petrópolis já se prepara Para receber A 15ª edição Do Bunkasai A festa da cultura japonesa Da cidade Promovida pela Associação Nikkei O evento traz Uma programação Diversificada Com gastronomia típica Apresentações musicais E culturais A festa começa No dia 15 Às 7 horas da noite E vai até o dia 18 de agosto Com horários variados A expectativa É de que o evento Atraia um grande número De visitantes Para Petrópolis É um evento cultural Então eu acho Importante a gente ter Esse tipo de evento Para conhecer Outras culturas Eu acho interessante Para a cidade Para o comércio Para virem visitar a cidade Acho que é importante Porque depois das chuvas Meio que parou a economia Afetou muito Ainda tem lugares Que precisam fazer obra As lojas ficam meio paradas Eu acho que traz turista E ajuda os comerciantes Locais E a economia da cidade Apesar de ser A 15ª edição do evento Somente neste ano O Bunka Sai Foi incluído No calendário oficial De Petrópolis Já devia ter sido incluído Há bastante tempo Porque se já está Na 15ª É porque deu certo Então já deveriam Manter isso O evento tem Um importante papel Para o desenvolvimento Do comércio na cidade Tendo em vista Os turistas Que são atraídos Para Petrópolis É um evento cultural Principalmente Para uma cidade turística É muito bom também Assim como contribui Também para a economia Todo evento Que é feito aqui na cidade Traz um público De fora Que é o turista Que a gente diz E a galera aproveita Para poder rodar a cidade Para conhecer também Outras coisas Vem passando Nas nossas lojas Para conhecer Para comprar Bom gente É isso Nossas informações De hoje Acabaram Mas é claro Daqui a pouco Tem a Rafaela Cordeiro Atualizando Trazendo mais informações Para você 11h30 da manhã Ela entra Ou 11h Mais cedo E olha Mais tarde Aí sim 6h30 da tarde Tem a nossa segunda edição O Correio Petropolitano Segunda edição Então daqui a pouquinho 11h Rafaela Cordeiro Com mais informações Para você Não sai daí não Bota a nossa TV E aí Cailane Por favor tvc16.com Nosso site Você fica ao vivo Com a gente Conferindo todas as informações Viu Pois é Fica ligadinho na gente E nas nossas edições impressas Também Você vai às bancas Aqui na nossa região Apenas R$ 2 Tchau gente Até amanhã TVC A TV do Correio da Manhã